Daquele jeitão, oh, vai, maçã de pô pô pô, eita moresta, isso é bondido, gato negro, gato negro, oh, oh Três mulheres de uma vez, em cima da cama, mentirosa safada, jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão, e na cintura o volume do peitão, vem Com a tropa do toro que vai ficar tranquilão, é só fechar com gato preto e vai ficar tranquilão Tá tranquilo? Senta com a porra da buceta, forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha sincera Pra que a porra da buceta, forte em cima da tropa, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex, ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, esqueça teu ex, supera teu ex Mas ele é borracha fraca e agora é minha sincera Pra meu parceiro Almi, atacadinho CG é o melhor que tá tendo Isso é bondido, gato preto, bato preto, bateu o peitão Traz raspa de joaco, só pra falar depois que eu tô com a seda borracha aqui viu Pera aí, isso é uma porra dele Três mulheres de uma vez, em cima da cama, mentirosa safada, jurou que me ama E que se apaixona quando vê meu cordão E na cintura o volume do peitão Vem, com a tropa do toro que vai ficar tranquilão É só fechar com gato preto e vai ficar tranquilão Tá tranquilo? Senta com a porra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Que ele é borracha fraca e agora é minha vez Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha sincera Tá com a porra da buceta forte em cima da tropa Cachorra safada, deixa de fofoca Supera teu ex, esqueça teu ex Ele é borracha fraca e agora é minha vez Esqueça teu ex, supera teu ex Mas ele é borracha fraca e agora é bom RDC de CDs, o bruxo dos paredões, tamo junto e misturado Black CDs, low de CDs Bora meu parceiro pro G do cavaco, o alagoano estourado Tá com os pés de areia ali, pisando dentro do barro, véi Tá com os pés abodeados e mosquitos ali E tudo chupando os caras dos pés dele Brasil é minha, é o bravo, o anti-murebeca Carga de patrão, vem pra minha festa Tô patrocinando o mufucó de muribeca Meia noite e meia e eu não tô valendo nada Ouvido e boy do cabo que te machuca a safada Ai pai, minha xereca tá rodeada Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Fudendo, 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 fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Eu gosto disso, porra, dos que machucam Bota com força, piroca na vagabunda Bota com força, bem bota, bota com força, bem bota Bota com força, piroca na vagabunda Renan no beat Barulho, barulho, nossa velhinha, né cachorro? Foi a Cão CDS, empurrando qualidade Carga de patrão, vem pra minha festa Tô patrocinando o Mufocó de Moribeca Meia noite e meia, eu não tô valendo nada Ouvido e boy do cabo que te machuca, safada Ai pai, meu vixe é catagoniado Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, fudendo Eu gosto disso porra, dos que machuca Bota com força, piroca na vagabunda Bota com força, bem, bota com força, bem, bota com força Piroca na vagabunda E eu te falei pra nos segurar Esse nosso segredinho não precisa tu falar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei, mude outra ação sem ninguém Fica no sigilo que vai ficar tudo bem E é só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não sou os amiguinha, quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não sou os amiguinha, quer o chicãozinho também E eu te falei pra tu segurar Esse nosso segredinho tu precisa esplandar Inveja é foda, cê sabe que tem Por isso eu sei muito e outra ação sem ninguém Fica no sigilo e não conta pra ninguém E é só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não sós amiguinha, quer sentar também É só senta caladinha e não conta pra ninguém Se não sós amiguinha, quer o Chigãozinho também Daquele jeitão, isso é bondido, gato preto Passando e pô, pô, pô Eita, amoresta Malvadão, uma porra dessa Não mato nem uma fominha Quando vi aquela boda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Eu disse tu não tem frescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é pro meu velho sofrimento Muita viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de tesão Vai com calma meu coração Muita viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de tesão Vai com calma meu coração Muita viagem de avião Fede de você eu tô tranquilo Não falta cigarro, não falta porra nenhuma Naquele jeitão Vazando e pô, pô, pô Bora meu parceiro Lucas Biel Bones O coral de Baitaba Tem que respeitar o papai Quando vi aquela boda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente passou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro é loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Eu disse tu não tem frescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é pelo mesmo Muita viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de tesão Vai com calma meu coração Muita viagem de avião Uma princesa, uma pressão Só dá pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, de tesão Vai com calma meu coração Que qualidade tem que ser Marche Drive O melhor pendrive do Brasil Oh, passando em pouco, pô, pô Eita, morecha 9, 3, 10, 7, 7, 7, 7, 8, 1, 24 E a 3, 7, 8 É o escritor de Jordão Marcolini e Bruno Pacada Vai! Isso é Chicão do Pizeno Daquele jeito, papai Alô, Forveste, tamo junto Alô, Shopping Caio, equipador Então faz desse jeito Que desse jeito Já tem pra 5x7, porra Mostra, Biel Mas sabe ele Que já tem pra 5x7, porra Eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete Chama É assim, ó Eles enlouquecem Eles enlouquecem, porra Que nós fode, fode, mete, mete Canta comigo, ó Alô, parede da veinha, tamo junto Alô, Meicon, o índio Tata do Lava Jato Alô, Arlen, a dozação Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquece Então faz desse jeito, que desse jeito nós enlouquece E nós fode, fode, e nós mete, mete, vai E nós fode, fode, e nós mete, mete Representa a sua xereca por menor da 17 Representa a sua xereca por menor da 17 E nós fode, fode, e nós mete, mete, vai Estourou, papai Cheio de deboche na frente, oito os moleque, né? Mó sabe ele, que já deu pra 5 ou 7, porra Mó sabe ele, que já deu pra 5 ou 7, porra Eles enlouquece, eles enlouquece, porra E nós fode, fode, mete, mete, chama É senhor, eles enlouquece, eles enlouquece, porra E nós fode, fode, mete, mete, canta comigo, ó Vai Alô, Xenão Pintura, estamos juntos Alô, Caminhão J.M.E. Alô, filho Alô, Zoyão C.D.S. Martins C.D.S. Alô, Sangre C.D.S. Estourou Alô, Caminhão J.M.E. Piquezinha dos Cria, é assim ó Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente, você não fica legal E tu diz mais a pepeca, fica doida pra fuder Me olhando com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o Torugo veio pra te enlouquecer Tu sabe que o Gato Preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catupo concentrado e me chama de mal Au, 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 ela tem intimidade com o piru do marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 ela tem intimidade com o piru do marginal Com a língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Você simplesmente já não sabe o que fazer Quando eu não tô presente, você não fica legal E tu é feliz, mas a pepeca fica doida pra fuder Me olhando com desejo, fazendo cara de mal Tu sabe que o tourogo veio pra te enlouquecer Tu sabe que o gato preto veio pra te enlouquecer Com a melhor melodia pra você se envolver Eu te catuco concentrado e me chama de mal Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Au, 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 au Ela tem intimidade com o piro do marginal A língua vai babando, vai babando a cabecinha Deixo ela molhadinha pra depois sentar no pau Alô Rodolfo, grupo global, aposta esportiva, tamo junto e misturado WM Turismo, meu parceiro Welton Goro, tamo junto Agora meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios E novinha, doida, tarada, passou na rua me olhando Só bastou dar uma risada com cinco minutos, tava malopando Então presta atenção que eu vou te pegar sem dó Atenção menina, fecha a cabeça de atenção Novinha, até safadinha, você tá querendo mais Novinha, doida, doida, tarada, passou na rua me olhando Só bastou dar uma risada com cinco minutos, tava malopando Então presta atenção que eu vou te pegar sem dó Atenção menina, fecha a cabeça de atenção Novinha, até safadinha, você tá querendo mais Do que eu tô querendo mais Do que eu tô, ela vem que vem Do que eu tô, ela vai que vai Novinha, até safadinha, você tá querendo Toma, saca a valona Toma, saca a valona Meu gato preto e o jacaré Toma, saca a valona Toma, saca a valona Toma, saca a valona É na festa do meu sertão Bota a mão no chão É na festa do meu sertão Bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão mandou te avisar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Atenção novinha Bota a mão no chão vai Bota a mão no chão O pop vai te dar cacucatão Bota a mão no chão O carbozinho vai te botar com pressão Bota, bota a compressão Bota a mão no chão O pop vai te dar cacucatão Cacucatão Bota a mão no chão É na festa do meu sertão, bota a mão no chão É na festa do meu sertão, bota a mão no chão Os vaqueiros do sertão, mandou te amizar Bota a mão no chão que nóis vai te patrocinar Estourou? Vai! Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o carbozo vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucatão Bota a mão no chão, o foco vai te dar cacucatão Alô Rei do Paredão, tamo junto é nóis Alô Tiago e CD, alô Jefim e CD, tamo junto Alô TT e CD, tudo revestimento Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Piseiro Daquele jeito, papai Chão, chão Tchaca, tchaca, tchão Daquele jeito, papai A luz de JBL, tamo junto Estourou O Chicão tá demais Pegando vários bichinhos Tão querendo me prender Por excesso de novinha O Chicão tá demais Pegando vários bichinhos Tão querendo me prender Por excesso de novinha Se eu fosse preso toda vez com a machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com a machucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca A tcheca me liberta, vai Eu gosto da tcheca A tcheca me liberta Eu gosto da tcheca A checa me liberta, eu gosto da checa, tudo revestimento Se eu fosse preso toda vez com uma chucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do baulinha, tamo junto Alô paredão do sufer Alô bené, tamo junto Alô meikson, o índio, galeguinho das encomendas O chicão tá demais, pegando várias bichinhas Tão querendo me prender por excesso de novinha O chicão tá demais, pegando várias bichinhas Estourou de novo Se eu fosse preso toda vez com uma chucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse preso toda vez com uma chucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétuo Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar, vai Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar Eu gosto da tcheca, a tcheca me libertar, opa Se eu fosse preso toda vez como a chucação a xereta Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Alô paredão do Cleitão, juntou Alô paredão do chefe Alô formete, alô lugar Estourou de novo Vai Batei, jantão, papai Passando e pô, pô, pô E tá moresta Isso é bonita, um gato preto Tá ligado? Volta pra tocar no paredão Faz a coreia, o gafia Desce e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoco a amiga Sempre tem foto, história Ela de booty ou de maricóre De meia lua, ela de epuote Tô de misune, ela na guichote Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua, puro deboche Ô, passei de nave, brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua, puro deboche Ô, passou de nave, brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É daquele modelo, viu papai Tá ligado com ele, né? Pique, piquezinho dos guia Isso é bondido, gato preto Daquele becão Faz a coreia, o gafia Desce e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapada e bebida Faz tiktok e convoco a amiga Sempre tem foto, história Ela de booty ou de maricóre De meia lua, ela de epuote Tô de misune, ela na guichote Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua, puro deboche Ô, passei de nave, brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja Então Ô, a cara de tralha que ela gosta Ô, corte na régua, puro deboche Ô, passei de nave, brisou no pote Tamo na minha bala, love De fleque, picada, loja É estouro, papai Bota pra tocar no paredão O som que toca no seu paredão Tem nome, já sabe quem é, né? Isso é borde do lado direito Ô Já sabe quem é, né? Isso é Chicão do Pinzento Daquele jeito Show, show Tchaca, tchaca, tchaca Alô, outro CD, tamo junto, é nóis? Alô, R17 CD Black CD Alô, Martins CD, tamo junto Tata do Lava Jato O piseiro tá lotado arrodeado de novinha O piseiro tá lotado arrodeado de novinha Usa a black lança, balança a xerequinha Usa a black lança, balança a xerequinha E o paredão já tá tocando Deixa eu te dar o papo Levanta a mão e grita Quem tem amigo viador Usa a black lança, tua bunda balança 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 Alô, Edson do Corte Alô, Master Drive, o melhor pen drive do Brasil Alô, Shopping Car Alô, Martins CD, tamo junto O piseiro tá lotado arrodeado de novinha O piseiro tá lotado arrodeado de novinha Usa a black lança, tua bunda balança 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 Asga no Paredão, o Sachitão que eu fiz é Alô Saveiro, DR, tamo junto Alô MR, história, alô Miriam Fala, filho, gê Alô Juninho, a Desivado, tamo junto Gê, tamo junto Alô Marco da Pitu Vai, estou Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Passa de popopo, isso é bonito, gato preto Calma aí, Marimodo, calma aí, Marimodo Se liga aí, papai, como é que é? Oh, era ficou comigo, depois ficou contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha assanhada com todo mundo, fudeu E no final das contas vejo o que aconteceu Porque sua amiga deu, sua prima deu Verdeu maior fome não beber todo tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Verdeu maior fome não beber todo tipo Eu disse ela ficou comigo, depois ficou contigo Deu perdido nos playboy pra dar uma fuga com meu primo Novinha assanhada com todo mundo, fudeu E no final das contas veja o que aconteceu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, não bebeu tudo se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, não bebeu tudo se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu maior foda, não bebeu tudo se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu, mas a faz não perder tanto tempo Meu parceiro é de C Divulgações Wellington Júnior, tamo junto e misturado Pedrinho, CDs, divulgações, tem que respeitar Leozinho, CDs Tiago, CDs, FCD, tamo junto DJ Piu Piu, DJ I também Tamo junto, DJ Piu Piu Daquele jeitão Já sabe quem, né? Isso é chicão do piselo Novo da show e os promoções de evento Bem, bem Carinha de safado, jeito de marrento Tem quatro paredes, eu taco lá dentro A piranha quis provar, a foda é violenta E se apaixonou na botada que eu boto consequência E se apaixonou na botada que eu boto consequência Toma, vai Sua parte trem bar, rainha da foda Dei pro queridão, me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego, só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Alô Tietê e C10, tamo junto Rainha da foda Dei pro queridão Me viciei na hora E olha que eu sou piranha Não me apego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Só foi me comer gostoso Que quebrou esse meu ego Caralho Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Me apaixonei Quero te dar toda hora Hoje eu vou por sete E a mais uma vez é saber Pô, naquele jeitão Vai Passando em pouco Eita, molesta Calma aí, Marquimodo Calma aí, Marquimodo Ela vem fazendo a poção Novinha, safadinha Xavi andou num bailinho E manda da guaririnha Sextou e é revoada Bebê, partiu bailão Vamos travar na pose Que aprende, presta atenção Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Deixa eu láiar de um pouquinho Então please, por favor 져 Trava na pose Tá bom, avacanço, solim Chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Trava na, trava na pose Chama no zoom, dá um close Eita,� 37 uçamos, carboca cheia de cuspe Ela vem fazendo a posição Novinha, sapequinha Xavi andou num baile de mão Da tá com a amiguinha Sextou e é revoada Bebê bateu o balão Tu quer aprender, novinha? Vai assim, ó Vai assim, ó Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Meu parceiro Eric King Prata, estamos juntos e misturados Meu parceiro Alex, Carlos Pistila, ô dona negra, estamos juntos e misturados Isso é bonito, gato, neto Ai papai, Black CDs, Cloud CDs, RDC CDs Valeu, Thiago CDs, Jeffim CDs, é um senador Estourou Já sabe quem é, né? Isso é chicão do pisano, daquele jeito E não dá show, isso não é o sonho de evento Não posso esperar a sua decisão Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar, nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Tá esperando que vai eu ser teu namorado Tá esperando que vai eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Mas é nóis, é só o base Mas é nóis, é só o base Não posso esperar a sua decisão Ou você me assume, tu não vai ter mais não Não quero te enganar nem ser segunda opção Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Se tu não quer me namorar, hashtag partiu balão Estourou papai Tá esperando que vai eu ser teu namorado Tá esperando que vai eu ser teu namorado Não sou tão feio pra te envergonhar Nem tão bonito pra te dar trabalho Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Oi, só o base Nós é nós, é só o base Não sou tão feio pra te envergonhar, nem tão bonito pra te dar trabalho Nós é nós, é só o base Alô Romildo, minuto da música tá me junto Alô Paredão Cabuloso Alô Dragão, alô D Alô D pelo Paredão Estou a hora de novo